E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Robson, Bairro45 Galera, eu tô aqui pra agradecer, nós estamos chegando aí nos 2.500 inscritos, tá bom? Quero agradecer a cada um de vocês, estamos próximos aí dos 3.000 inscritos E também lembrando, pra quem não viu, nessa madrugada, nessa noite, né? E hoje eu coloquei dois downloads pra vocês, que é os Aliens, o Resurrection e o Alien Trilogy, tá bom? Pra download aí, um hack aí com o chat menu, que já tem no jogo, né? Mas a qual você precisa fazer uma sequência de botões ali, eu já deixei liberado pra vocês ali Pra vocês somente entrarem no jogo, já ter a opção aberta do chat menu, né? Pra que você possa já acessar o chat menu e colocar arma infinita, vida infinita, saúde infinita e tudo mais, tá bom? E logo mais nós vamos estar trazendo mais download ainda pra vocês, tá? Hoje mesmo, talvez, nós vamos ter mais download à noite Tô aí fazendo vários hacks Diante do que eu posso, né, galera? Essa noite mesmo, eu passei a noite inteira fazendo hack Pode ver que eu tô até com cara de sono aqui Porque eu passei o tempo que eu tinha pra poder fazer as minhas modificações e os hacks São de madrugada, a hora que minha mãe tá dormindo, que eu posso estar mais um tempo tranquilo Então, é onde eu fiz o hack do Alien Resurrection E hoje eu terminei o Alien Trilogy pra vocês, tá bom? E talvez mais tarde tenha mais download aí Não vou falar pra vocês, mas tem, tá bom? E também tem mod novo de Resident aí que logo vai estar pronto Vai ter muita coisa, galera, muita coisa mesmo E por isso eu peço pra vocês, deixa o like, compartilha, galera Não custa nada vocês compartilhar Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que é inscrito aqui no canal E tá aí em grupos de jogos de PS1 ou coisa assim Mas não compartilham lá no grupo Não sei porquê Eu acho que é difícil, leva tempo pra poder pegar e somente compartilhar, né? Mas fazer o quê? Faz parte, né? Mas aí, quando vem pedir os hacks pra mim, né? Muitas vezes, ó, por que você não faz esse hack e tal? Eu quero fazer, mas eu preciso da ajuda de vocês também, né? Preciso da cooperação de vocês, tá bom? É isso que eu peço, é que vocês venham ajudar aí Deixando o seu like e compartilhando o canal aí Isso é muito importante, galera Deixa o seu comentário, tá bom? E isso vai me ajudar muito aqui no canal Pra que eu possa ter mais motivação Pra que eu venha fazer mais hacks e mais mods pra vocês E quem puder me ajudar, galera, aí com uma doação Aí na descrição do vídeo tem link aí do Paypal Do PicPay, tá bom? Vocês podem fazer doações em Pix Tem tudo aí certinho aí na descrição do vídeo, tá bom, galera? Então eu espero a compreensão de vocês pela minha falta de tempo E também agradeço desde já por nós estamos chegando aí A quase 3 mil inscritos, tá bom? Muito obrigado e até mais, valeu!